E eu faço aqui, eu faço com a mesma massa de sal, um beijo e um pouco. Quem gosta de sal, igual o Jan gosta mais de sal. E o Jan gosta mais de doce. E o Jan gosta mais de doce. Então, a mesma massa, eu tempero um pouco, eu ponho o ovo, o leite, tempero tudo. Aí eu pego, tiro um pouco, a metade, assim, pra quem gosta de sal e pra quem gosta de doce, né? Aí eu pego e ponho outra vasia pra fazer o de sal. Ou se não, tem doce. Então, eu ponho esse ingredientes. Aí todo mundo merendo tudo na mesma hora, de sal e de doce. Vou apertando de sal e de doce, né? É. O Eric também gosta mais de sal. De sal, né? É isso aí. Então, eu tenho que dar uma baladinha, né? Aí, olha, então, se eu tivesse aqui, vou deixar o ovo, baixar o corpo no ovo. Acabou o ovo, né? O fogo, ele tá alto ou tá baixo? É, o fogo tá alto, porque agora ele tá fritando, né? Quando eu ponho a primeira vez, eu ponho no fogo baixo, ele... Não crescer de uma vez. Porque se eu crescer de uma vez, aí eu não cumpro ainda o doce. Então, ele fica fritando. Agora eu vou baixar o corpo, só que eu vou colocar uma vez, né? um, então... Agora deixa eu até pensar maneiro um pouquinho, então eu vou ter ele para pôr a outra vez. O resultado final é o tanto que ele, até o tempo é entre todos. Quando eu fazer uma vez, eu preciso fazer, e até faz um bichinho, faz um passarinho, do jeito que eu tenho na panela, se eu for comer e falar, eu estou com a hora de passar o jeito, mas falar do mamãe, eu estou com a hora de passar a hora de passar o jeito, eu estou com a hora de passar o jeito, eu vou deixar um pouquinho aqui, vou descender um pouquinho. Eu vou descender um pouco, que cresceu, que já me enchei, né? Eu vou descender um pouco, que cresceu, que já me enchei, né? Não está tendo a tomar mais nada, não é? Doce, parte de sal, mas com o mar, então, eu acho que é desculpa. Eu acho que é o das meninas da Nandepau que antes chegaram, elas voltam mais depois. Eis a gente tá poderosos, de vez em casa, a gente pode comer uns bolinhos de choba. Pois é, é fácil, né? Eu gosto, é merendona. O café que faz um suco, de maracujá ou de uva. Não é isso. A gente gosta de comer com leite também, né? E o açúcar, é muito que eu gosto. Como tá vendo, é bom que a gente tá todo lado, quando chega, já não afondam, né? Tá louco, ouvindo os seus filhos. Vamos ver a gente tá muito, não? A pão tá muito. A gente tá trabalhando com o bote de serra, né? Tá pesado. Tá pesado. Beleza, pesado, né? Pegar lá na rola pra fazer um bote de serra.